Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Voleiros Games na área, eu sou o Oziel, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje pessoal, nós vamos para o Top 10 dos melhores defensores no PES 2016 Lembrando que a gente vai contar com as posições de zagueiro e lateral direito e esquerdo, beleza pessoal? Nós vamos ter um Top 10 depois avulso só de goleiros Pois bem pessoal, na décima colocação a gente já tem aqui um jogador top de linha, com o overall 86 O italiano Chiellini, jogador da Juventus de Turim, é o nosso décimo colocado e abre a nossa lista do Top 10 de defensores do PES 2016 Na nossa nona colocação pessoal, vindo diretamente do Uruguai, o jogador do Atlético de Madrid, Godin Com 29 anos e 1,86, é um zagueiro muito seguro, um ótimo defensor e é aquele cara que é o xerifão da defesa mesmo O Godin realmente é um jogador imprescindível para a equipe do Atlético de Madrid, é um dos principais jogadores deles Na oitava colocação nós temos um outro cara que tem muita moral no seu time Eu realmente não me lembro do Kompany ter jogado em outra equipe, eu confesso para vocês que eu não sei Mas eu acho que o Kompany sempre jogou no City, ou se não jogou sempre, já faz um grande tempo que ele está lá Kompany, jogador belga, que atua no Manchester City, 29 anos, um dos melhores zagueiros do mundo realmente Ele é o oitavo colocado dessa nossa lista no Top 10 de melhores defensores, ok pessoal? Vamos agora para a sétima colocação, com overall de 88, lembrando que o Kompany tinha 87, eu esqueci de falar A gente tem o alemão Matt Hummels, ele que é mais do que um zagueiro, é quase que um zagueiro armador O Hummels tem uns lançamentos espetaculares, é um jogador com uma visão de jogo sensacional e realmente merece estar aqui na nossa lista Na nossa sexta colocação nós temos ele, Piquet, mais conhecido como o marido da Shakira É, vai entender, ele tem 88 de over, é um zagueiro muito bom Na minha opinião ele não é melhor do que o Hummels, do que o Kompany, do que o Godinho, mas é um bom zagueiro Enfim, eu quero ouvir a opinião de vocês também Aqui ele tem um overall melhor do que eles, é o nosso sexto colocado, Gerard Piquet Na nossa quinta colocação aí começam a surgir os mitos, né? Começam a vir os bichão mesmo Ele, Philipp Lahm, lateral direito da equipe do Bayern de Munique e da seleção alemã Na verdade o Lahm é aquele tipo de jogador que você não sabe o que ele é Porque um jogo ele tá de lateral, outro ele tá de volante, outro ele tá de ponta, outro ele tá de meio de ligação É um polivalente, joga de tudo quanto é coisa o Philipp Lahm, um jogador sensacional, 89 de over Mas cara, sensacional, o Philipp Lahm é um dos melhores realmente A lateral esquerda do Bayern, a moral do Bayern tá pequena, né? Ele só tem um lateral direito e o lateral esquerdo aí no top 5, cara O lateral esquerdo é o David Alaba, jogador austríaco, muito bom jogador Ele é tido como o futuro melhor lateral esquerdo do mundo Na minha opinião ele já era pra ser o melhor do mundo esse ano, né? Lateral esquerdo obviamente, mas não foi Mas enfim, cara, é um jogador sensacional Realmente um lateral esquerdo como poucos no futebol mundial mesmo, cara Raro você achar um jogador como ele que é quase que um meio campo quando ataca E por falar em Bayern, né? Eu já falei que ele tinha um lateral direito, lateral esquerdo Agora ele tem o zagueiro, olha que beleza Terceiro colocado do nosso top 5, top 10, né? Mas já tá no top 3 agora Tamo com ele, Boateng, Jerome Boateng Mais conhecido como Costelas Quebrada Entendedores entenderão, mas cara Um zagueiro extraordinário, muito bom Realmente merece essa terceira colocação E sem dúvida nenhuma ele é sim um dos melhores daqui do PES Com o viral 89 Na segunda colocação Temos um brazuca, olha só Tiago Silva, o nosso querido Tiago Silva Conhecido como Chorão também, né? Todo mundo tem aquele seu apelidozinho da zoeira Tiago Silva com 90 de overall Um jogador sensacional Um marcador nato Tanto bolas altas quanto bolas baixas Aéreas, com rasteio Sensacional O único jogador melhor que ele é esse cara aí Na primeira colocação O melhor defensor do PES 2016 Contando as posições de zagueiro e lateral É ele Sérgio Ramos Da equipe do Real Madrid Ele que já foi um lateral fodástico Hoje é um zagueiro fodástico Um jogador muito, muito, muito bom, cara É um zagueiro que sabe sair pro jogo É um zagueiro que tem liderança na equipe É um zagueiro espetacular Dispensa comentários Sérgio Ramos Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês gostaram mesmo Deixa aquele gostei Se vocês acharam que tinha que ter Algum jogador que ficou faltando aí Comenta Ou se vocês acham que a ordem tava trocada Que devia ter outra ordem Comenta aí também, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito Até a próxima Um forte abraço Tamo junto Valeu E fui!